É bicho, vem com você, é foda, o cara trabalha 14 horas por dia, o dia todo dia chega em casa, ele chegou aqui bicho e mandou 50 texto louco no jogo, o cara passa o dia trabalhando 14 horas por dia pra chegar em casa doido pra upar, chega no caralho do grupo do Discord, o maluco tudo falatório de bosta, não faz nada meu irmão 14 horas sofrendo machu, o chefe dele tacando burro na cabeça dele o dia todinho, aí pronto, aí acaba chegando o joguinho online, é só paulada, pensa como é bom